Música Prepare-se, pois a partir de agora, vocês vão conhecer um som poderoso que vai tremer tudo. Um som que tem um médium invocante, um grave poderoso, que ninguém fica parado. Ouça o som da melhor equipe da cidade, o som que abalas as estruturas, um som que veio para bater de frente. Agora, com vocês e pra vocês, Equipe Barão Digital. Tem uma criatividade, nunca teme. É o reação do barulho do trate. O ratinho tá aí. Cachorrão tá aí. A pedido, a pedido. Dede é cachorrão e o ratinho. Querididas, 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 piranha. Querididas, 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 piranha. Querididas, 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 piranha. Da Tabarão ele é o crânio, da Covanca ele é o crânio. As novinhas tudo gama, a favela toda sabe, elas mesmo que espanam. Que o moleque pega firme e eles são bons de cama. Mastigado de bolinha e muito mal de lança. Bandido não dança, bandido balança. Mas quando vai lá, trouxe um moldo pra nós dois fumar. Da Tabarão, com aquele lança na mão. Avistei a vítima que me machucou. Espirro lançaram, achou que eu não vou errar. Espirro lançaram, achou que eu não vou errar. Eu nasci quando o mundo na vinha se apara. Cê nunca tá chegando em tensão. Eu não tô falando isso, tá vizinho, tá quimado. Eu não tô com barulho, tô tendo atenção por ouvir essa falta que esvara. Eu sou escrito homem, é na tumba do mar. Hoje um molde de comer, hoje um molde de comer. Na tabarão, ele tá na pista representando o comando. É o bote preto, é o bote branco. É o bote preto, é o bote branco. É o bote preto, é o bote branco. Vai começar a brincadeira, vai começar a brincadeira. A dona tá tonteando, já tô maluca em casa. A dona tá tonteando, reclamando um montão. Última forma dela hoje, vou botar lá na barulha. Só tem uma coisa meus amigos, só uma coisinha. Posta nada não, que a maluca logo brinda. Posta nada não, que a maluca logo brinda. Esse baile da barão ainda acaba com a minha vida. Baile da barão ainda acaba com a minha vida. Era pra ser só um rolé, eu cheguei no outro dia. Baile da barão ainda acaba com a minha vida. Baile da barão ainda acaba com a minha vida. Então toca, adora essa vida. Adora, 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 adora essa vida. Estaria rolando, não fique agressivo. Isso é RJ, não é seu pai. Esse é o Mano Felipe, que arrebenta. É bola lente, é bola lente, passa como da primeira vez. É bola lente, é bola lente, passa como da primeira vez. Chama o Tirissa, ele te leva pra base. Cato, cato, a buceta, na barão, com vontade. Chama o Mestral, ele te leva pra trás. O do Mek, o danado, ele te leva pra trás. Se é a caia menor, ele te leva pra trás. Mato eu, chapadão, ele te leva pra trás. Um pulmão, estressado, ele te leva pra trás. Cato, cato, a buceta, na barão, com vontade. Na barão eu tô assim, na cajada eu tô assim. Fumendo, 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 fumendo. Ossú, papai, taparão, espianhar fica maluco. Tenta na piva 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 Luta, luta, espita, minha pia Vai lutar na pita Se você pode com a tropa do Marrita Se você pode com a tropa do Marrita Luta e bim, bula do Igujo Se você pode com os pitbulls do Urso Hoje você fode com os pitbulls do moço Partal do TBT, brota cheio de tesão Hoje você fode com a tropa da Barão Quer ter filha e cada papai, quer vida de rainha Só que aqui na Barão, tu não vai ter essa vida Que o Mano é sagaz e é sem coração Didi Babu te come, mas no jogo tanto não Filipe te come, mas no jogo tanto não Filipe te come, mas no jogo tanto não Partal do Barão, quer ter filha e cada papai Quer ter filha e cada tropa, quer vida de rainha Só que aqui na Barão, tu não vai ter essa vida Que o Mano é sagaz e é sem coração Didi Babu te come, Felipe te come Tem briga por favor, tem briga por favor É muita puta querendo a tropa do sem amor Tem briga por favor, é muita puta querendo a tropa do sem amor A tropa do sem amor A gente que sabe menina, taca a buceta com força Taca a buceta com força Taca a buceta com força Tem briga por favor, tem briga por favor É muita puta querendo a tropa do sem amor A tropa do sem amor Vou na vinha da Barão Hoje tu vai passar mal Me chama de marginal Me chama de marginal Ela gosta de bandido Ela gosta de mistério Ela gosta de sentar no pau Cheio de prosse Vem pra Barão O Pablo Baguida O DJ Felipe As famosas imagina Hoje o DJ Alisson Tipo de filha da puta Hoje o DJ Felipe Tipo de filha da puta Não tem hora e nem lugar Essa puta quer dar Que quer dar Não tem hora e nem lugar Essa puta quer dar Que quer dar A tropa da Barão De cor e filha da puta A tropa do bairro 13 De cor e filha da puta Se você veio pra Barão Aposenta pros irmãozinhos Aposenta pros irmãozinhos Aposenta pros irmãozinhos De cor e filha da puta Um bicho Eu bóro Eu bóro Eu bóro Eu bóro Eu bóro Eu bóro Chama ela que ela vem, chama ela que ela vem, chama ela que ela vem Na Barão, piranha Sai dos lados alemão e quer vem pra Barão transar Sai dos lados alemão, quer vem pra Barão transar A tropa vai te comer, tu não vai querer voltar Lá 10 ela sobe, ela se trape Lá 10 ela sobe, ela se trape Tiranha vai, tiranha vem Aqui na Barão, nós comem também Lá desce, ela sobe, ela se trapica Lá desce, ela sobe, ela se trapica Vem pra Barão, vem bem Os cria da Barão, é de bala no décimo oitavo Quem tá de lá no jeito cruz é o Matuíro, mano danado Tirinha é o trem da Barão, o do MEC é moleque bandido Mescalo tá na praça SICA, junto com o estressado que é o carro bicho Chapadão 20 gramas popó, na Barão é terrada aglutada Matuíro já deu papo, no Império do Urso cês toma rajada O menino da Barão, na praça SICA são o mar falado As piranha vem da chaquinha, brotando a Barão pra dar pro soldado O menino da Barão, na praça SICA são o mar falado As piranha vem do Campinho, brotando a Barão pra dar pro soldado É um soldado, é um soldado, é um soldado As piranha vem da chaquinha, brotando a Barão pra dar pro soldado As piranha vem do Campinho, brotando a Barão pra dar pro soldado Não soldado, tem MEC, tem pra Barão Não soldado, tem pra Barão Não soldado, tem MEC, tem pra Barão Tem criatividade Bar e da Barão, da Barão Bar e da Barão Quem piquê? Big E Frenin? Big E Frenin? Big E Frenin? Bar e da Barão Bar e da Barão T-T-T-Bora o Armani no corpo Tu prefere Lacoste Joga o Panha no conjunto Pra combinar com a minha groque Isso que é foda Ela se envolve Joga o que nó deixa forte Essa é a tropa da Barão Que vai te tacar de nove Essa é a tropa da Barão Que vai te tacar de nove O pinzelado no fuzil A Kodjeca ataca forte Bota ela pra mamar Bota ela pra mamar Bota ela pra mamar E vai gemer e vai gozar овать pra mamar Prova de rua Prova de rua Tira e isso aqui de fode Ventão de Robocop O do MEC que de fode Ventão de Robocop Chapadão Que te fode Ventão de Robocop vopvop ltimo vengler no b b o O tirissa não te ama, mente pra você, patrocinou lança, só pra poder te comer, O tirissa não te ama, mente pra você, patrocinou lança, só pra poder te comer, Eu fui parar lá no barão, o papo do Carabiche, eu fui parar lá no barão, eles são do Carabiche, Nem ligo, nem ligo, nem ligo, tem pirã pra caralho, tem pirã pra caralho, tem pirã pra caralho que eu não fudei com mim, Piranha vai, piranha vem, aqui na barão nós comem também, tudo que balança, tudo que balança, tudo que balança, Ela balou, troca, 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 É na pano É na pano A rovinha ta tomando pau A rovinha ta tomando pau Te lombusar numa porra da bica Depois você encontra no sexo Bota na baralho. O Rádio tá tomando pau, o Rádio tá tomando pau. O Rádio tá tomando pau, tu lamusa na porra da pica e depois Você gosta do seu sexo. Bota na baralho, DJ Pabo Magda tá tipo faixa de gaza explodindo tudo que toca, na mulher. Bota na baralho. Eu tô com a coreografia, dança e rebola no baile, menina. Fica sentada, chapa de bebida. Na tarde que toca, sabe como amiga? Sempre tem conta na história Ela é de Gucci, eu de Maricói De Mielo, ela é de Apple Watch Tô de Mizunela, de Nike Shucks A cara de estralha que ela gosta Corte na égua, puro deboche Passei de nave, brigou no pote Quando o nome é um baruloso Toclete, peitada, loja A cara de estralha que ela gosta Corte na égua, puro deboche Passei de nave, brigou no pote Quando o nome é um baruloso Toclete, peitada, loja A cara de estralha que ela gosta Corte na égua, puro deboche Passei de nave, brigou no pote Passei de nave, brigou no pote A cara de estralha que ela gosta Barão, da barão Esse é o baile da barão Ela viu aqui na barão Só para foder com os cria Malvada, safadinha Quando viu o Tiriça Já ficou maluquinha Vi o do Mac e perdeu a calcinha As amiga dela viu o Gadenal e ficou maluca Safada, filha da puta Hoje você vai foder com os cria Vem novinha Menina, gostosinha O marreta e o chapadão Tá com o pau nessa novinha E o popó com as amigas Vem novinha Menina A tropa da barão é a quadrilha do marreta Vem novinha Menina A tropa da barão é a quadrilha do marreta A tropa da barão é a quadrilha do marreta Com buceta, com buceta, com buceta, com buceta Com buceta, com buceta, com buceta Soca, 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 buceta dela Rasga, buceta dela, soca, buceta dela Rasga, buceta dela, soca, buceta dela Com a pressão, meu pé fica atrás de mim Sei que ela quer dar, mas espero por ti Aí, novinha, tu tem que entender Que tem várias no meu intuito que você Basta você esperar, que você vai ter Basta você esperar, que você vai ter mais medido Já é depois que eu to ocupado que tem uma cachorra acue de Olha lá a щit, olha o pincelo Kikano pica no piruzinho Quinha no patrita, para as telas batreta, da pedra, do brazo Deu no pão molhado Biceta Tu no pau molhada Tu no pau molhada Não larga do meu pé Fica atrás de mim Sei que ela quer dar Mas espera um pouquinho Aê novinha Tu tem que entender Que tem varas no meu Muito oito que você Basta você esperar, que você vai ter Basta você esperar, que você vai ter Mas me diga depois que eu tô ocupado Que tem uma cachorra aqui de pão Vô no pó, caralho, quícaro pra caralho Vô no pó, caralho, quícaro pra caralho Quícaro pra caralho, quícaro, quícaro, quícaro Pícaro, peruzinho Quícaro pra caralho, quícaro pra caralho Pica no fabrican whales! Pica no fabrican whales! Pica no fabrican whales! Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho, caralho Caralho, caralho Mano Popó é da tropa do Mandem Mano Mano J2 é da tropa do Mandem Mano Mano Estressado é da tropa do Mandem Umba no Bracinho é da tropa do Mandem Umbu Mano Bebe é da tropa do Mandem Aqui na Barão é da tropa do Mandem Mantem, tropa do Mandem Tenta Barão, tenta pra bandido Tenta Barão Toda vez de encher o Natal Toda vez de encher o Natal As novinhas ficam desse jeitinho As novinhas ficam desse jeitinho Começa a criar coragem e libera o cozinho Ela quer os procurado, ela quer os envolvido Ela quer os procurado, ela quer os envolvido Fode com o urso, seu malvado favorito Fode com o marreta, seu malvado favorito Tenta pra bandido, senta pra bandido Eu vou sentar, vou regular, vou jogar a sua cara Senta pra bandido, vou jogar a sua cara Fode, fode, fode com o tirisa, seu malvado favorito Fode com o popô, seu malvado favorito Fode com o estresado, seu malvado favorito Fode com o madrugadão, seu malvado favorito Fode com o chiquinho, seu malvado favorito Fode com o chiquinho, sua malvado favorito Ela quer os procurando, ela quer os envolvido Fode com o urso, seu malvado favorito Fode com o marreta, seu malvado favorito Senta pra bandido, senta pra bandido Eu vou sentar, vou rebolar, vou jogar a sua cara Senta pra bandido, vou jogar a sua cara Fode, fode, fode com o tirisa, seu malvado favorito Fode com o popô, seu malvado favorito Fode com o estresado, seu malvado favorito Fode com o madrugadão, seu malvado favorito Fode com o chiquinho, seu malvado favorito Senta pra bandido, senta pra bandido Aqui na Barão, os amigos são incríveis Roder é outro patamar, sem beia é outro nível Foi muita luta progitar uma paz terrível 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 E se os meninos tentar, eles nem passaram do trilho Foi muita luta progitar uma paz terrível Foi muita luta progitar uma paz terrível O tirisa, o tirisa nem deixa passar do trilho O cadernal e o chapadão nem deixa passar do trilho O popô e o estressado nem deixa passar do trilho E o bebel, o superbel nem deixa passar do trilho A truadão e o chiquinho nem deixa passar do trilho A tropa do urso nem deixa passar do trilho A tropa do marreta nem deixa passar do trilho Foi muita luta progitar uma paz terrível Foi muita luta progitar uma paz terrível É muito crime, é muito crime Pois cria na barão, não mete mal aqui Aqui na barão, os amigos são incríveis O rodeio é outro patamar, a assembleia é outro nível Foi muita luta progitar uma paz terrível 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 E se os melico tentar, eles nem passar do trilho Foi muita luta progitar uma paz terrível Foi muita luta progitar uma paz terrível O tirisai, o tirisai nem deixa passar do trilho O cadernal e o chapadão nem deixa passar do trilho O popô e o estressado nem deixa passar do trilho E o bebel, o bebel nem deixa passar do trilho A truadão e o chiquinho nem deixa passar do trilho A tropa do urso nem deixa passar do trilho A tropa do marreta nem deixa passar do trilho Foi muita luta progitar uma paz terrível Foi muita luta progitar uma paz terrível É muito crime, é muito crime Pois cria na barão, não mete mal aqui O que você acha 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 que